Olá pessoal, Thiago Leonardo na área de novo, de novo, de novo, de novo E agora eu gostaria de dar uma dica para vocês de edição de áudio Bem, eu vou falar agora sobre gravação Então quando vocês ouvem uma música, vocês imaginam Nosso cantor, cantou do começo até o fim aquela música Ficou tão bonita, ficou tão legal, patati patatá Mas na verdade não é isso que ocorre não Na maioria das gravações em estúdio, os cantores cantam frase a frase E para depois juntar a música São raros artistas que cantam realmente a música do começo até o fim E muitas partes que você ouve no refrão, principalmente o refrão Ela é a copiada de uma primeira parte Então eu vou demonstrar isso mais ou menos aqui Através de cantar uma música Muito conhecida por vocês, que é Atirei o Pão no Gato Tudo bem? Primeiro eu vou fazer o instrumental Vamos lá Tibum, tibum, pá Tibum, tibum, pá Tibum, tibum, pá Tibum, tibum Tibum, tibum Pronto Pronto Criei o instrumental Então vamos lá Agora Uma vez que eu tenho o instrumental pronto Eu vou colocar a primeira voz Tudo bem? Vamos lá Deixa eu trocar os cabos aqui Vocês não vão ouvir o instrumental Vocês vão ouvir depois, ok? Vamos lá Tibum, pá Tibum, pá Essa foi a primeira voz Vamos passar para a segunda Vocês ainda não vão ouvir, vocês vão ouvir depois Segurem aí Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu, riu, riu Dona Xê, caca Admirou o cc Do berro, do berro que o gato Deu Agora vamos para uma terceira voz Esqueci de selecionar aqui Rô, rô, deu Prontinho Então é mais ou menos assim que os cantores Eles produzem uma faixa de áudio Dividida em canais Você primeiro vai fazer uma voz Depois você vai fazer outra voz E assim pode ser várias vozes Deixa eu minimizar aqui Para vocês verem Olha, esse programa que é o Adobe Audition 1.5 Que eu estou utilizando Tem a opção de vocês colocarem várias faixas de áudio Aqui cabem até 128 faixas de áudio Que você pode fazer em uma música só Ou em uma gravação só Seja instrumento ou voz, tanto faz E aí vai sair o resultado Então requer muita paciência Para gravar uma música Muita gente acha que Que eu entro lá Vou no meu quarto E começo a cantar a música do começo até o final Pronto, está feita uma versão Está feita uma música E não é isso Demora muito tempo Requer muita paciência E não é simples não É simples só ouvir Então A gente tem que compreender um pouco mais do processo Para a gente dar valor mais Alguma gravação de uma música Vamos ouvir então Ver como é que ficou Essa minha gravação assim Meio tosca Vamos lá Trocar os cabos E vamos ouvir Tibum, tibum, pá Tibum, tibum, pá Tibum, tibum, pá Tibum, tibum, pá Tirei o pau no gato Tô, mas o gato Tô, não morreu Riu, riu Dona Xê, caca Admiro Cê, cê Do berro Do berro Que o gato deu Então, viu, gente? Aí vamos supor que a gente queira fazer um efeito diferente Aqui Olha Essa primeira voz aqui Na verdade é quase que uma base Um acompanhamento aqui, né? Uma segunda Vamos colocar Ela Como se ela estivesse com a voz robótica Vamos aqui em effects Delay effects Ou melhor, não Voz robótica não Vamos colocá-la mais pra Esquerda Vamos em effects Delay effects Vamos até a opção delay E aqui nós vamos ter Special left to O que é isso? Você vai fazer com que essa voz A parte selecionada Ela seja reproduzida mais pra esquerda Porque left em inglês é esquerda Se você quisesse pra direita Você escolher Special left to Que seria reproduzida mais à direita Interessante que esse efeito, gente Ele só é percebido nos fones Nas caixas de som Você não vai conseguir ter Essa Essa mesma Percepção Tá? Então vamos colocar aqui Left to Depois eu vou postar essa música aí No meu No meu Esqueci No meu canal no YouTube Pra que vocês possam ouvir, ok? Então tá Mais pra esquerda Ok Aí então Nós vamos Tirar aqui a parte Que eu não tô cantando, né? Vou selecionar aqui A voz 2 Vou puxar ela aqui Assim Puxando Puxando aqui o finalzinho também Pra evitar Aparecer qualquer outro tipo de barulho Sim Vou deixá-la assim Depois Vou clicar nessa outra voz Vou puxar o finalzinho dela aqui também Pra não ser reproduzido Aqui o comecinho também Vou tirar Essa outra voz Igualmente também Vou puxar aqui Vou puxar aqui Só um momento Que minha mãe tá me chamando Vou dar um pause no vídeo Ok, pessoal Tô de volta Então Então essa faixa aqui De áudio também Essa parte longa aqui Que vocês veem Que não tem nada gravado Eu não cantei nada Clico em cima Dela duas vezes E vou perceber Que tem uma Longa faixa aqui De De barulhos Os ruídos que tiveram Durante a gravação Já que eu não tô cantando aqui Então eu vou silenciar Ou seja Eu vou deixar no mood Eu vou apagar Então eu vou em effects E escolho a opção silence E pronto Tá vendo? Então agora aqui Não tem barulho nenhum Aqui no comecinho Também eu vou fazer a mesma coisa Vou só reproduzir Pra vocês verem Né? Também vou colocar no silence Se quiser eu posso fazer isso Em todas essas extensões aqui Que não tem nada gravado Eu posso aplicar esse efeito Do silence Não vou fazer isso Porque eu não tô afim Mas É assim Então, beleza Já determinei as minhas vozes Já fiz o instrumental Agora então Eu vou Separar A minha faixa de áudio Ok? O que que eu quero dizer Com isso? Eu vou criar O a capela E o playback O que significa isso? Bem O a capela É a minha música Que eu criei Sem o instrumental Só as vozes No tempo correto Da gravação Então pra eu ter Esse tempo correto O ritmo certo Pra nada ficar fora Do tempo Eu preciso do instrumental Como guia Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na faixa Do instrumental Que é essa primeira faixa aqui Eu vou colocar ali Mudo Tá? E vou selecionar Todas as faixas de áudio Inclusive o instrumental Todas Cliquei em cima delas E elas ficaram Com uma cor assim Mais forte Ficaram selecionadas Em outras palavras E vou ter a opção Edit Mix down file E vou escolher a opção Select all clips O que eu tô fazendo com isso? Eu tô selecionando Todos os áudios Pra eles serem tocados Numa faixa só Percebam que O único que não apareceu aqui Foi o playback Porque ele estava no mudo Então aqui é a parte A capela Da minha gravação Vamos reproduzir pra ouvir? Beleza? Interessante que o instrumental Ele não tá sendo reproduzido aqui Mas o tempo dele foi respeitado Pois daqui Do comecinho até o final Equivale ao tempo do instrumental também De todas as faixas de áudio Mas como ele tá em mudo Ele não tá aparecendo Então assim Que se cria um a capela Da sua música É o que eu sempre faço Sempre que um a capela Da minha música Caso eu queira Fazer um remix Ou queira regravar Eu vou ter aquele A capela ali Caso eu precisar Então o que eu vou fazer agora? Vou clicar Somente no instrumental Que é a primeira Faixa aqui de áudio E vou clicar na opção Delete Aí as outras três Faixas que são As de voz Vão desaparecer Vou puxar o mixdown Esse aqui do cantinho Que é justamente Aquela união Que eu fiz Das três faixas de áudio Tá? Desculpa Das quatro O instrumental Mas as três vozes E vou puxar ele aqui Pro multitrack Ele que é o mesmo Que eu já tinha Reproduzido pra vocês Beleza? E vou salvar no meu computador Vou ter File Export Audio Vou escolher uma Uma pasta E vou colocar um nome Por exemplo Atirei o pau No gato A capela Interessante Ao salvar a capela A gente sempre salva Em wave Porque wave É a melhor É um dos melhores Formatos Para que você possa Salvar a sua gravação MP3 É só quando você quer Realmente enviar pra alguém Você quer fazer Uma algo Bom mesmo Colocar num vídeo E tal Coloca em wave Bom Então foi embora Meu a capela Foi criado Ok Então eu vou Voltar com aquelas Faixas de áudio Porque a minha edição Ainda não terminou Então eu vou aqui Nessa seta Pra eu desfazer Aquilo que eu fiz Então Vai sumir O mixdown Que eu coloquei aqui E vai aparecer novamente As três vozes Ok Elas aqui Agora Eu vou criar Vou criar O playback O que é o playback São todas as vozes Que não são a voz guia Quem é a voz guia Dessas três vozes Bem É a voz do meio Que canta Atirei o pão no gato Essa aqui Atirei o pão no gato Essa daqui Então ela vai sumir Vou clicar nela E dar um delete Então todas as vozes Que ficaram São playbacks São meus playbacks Então o instrumental No mudo Essa primeira voz E essa daqui São os meus playbacks Então eu vou criar Vou criar o playback Agora Editar Edit Mixdown file Select all clips Pronto Criei o meu playback Pronto Criado O meu playback Então O que eu vou fazer Vou clicar No instrumental E vou fazer Igual eu fiz anteriormente Vou deixar As duas faixas selecionadas E vou dar um delete Porque agora Eu vou criar O meu playback Vejam que foi criado Outro mixdown Aqui no cantinho Que é o mixdown 2 Que é a união Das três faixas de áudio Com o instrumental no mudo Vou puxar ele aqui Para a minha timeline Multistrack view Vejam que ela Trabalha perfeitamente Com o instrumental No tempo certo Vou salvar Elas As duas juntas Só que porém Eu vou colocar Um efeito No playback Ok Vou colocar um efeito Nele Que é um efeito De estúdio Que é aquele eco Vou selecionar Toda a faixa De áudio Do Instrumental Vou ouvir Que é delay effects Estúdio reverb Vou escolher a opção vocal Reverb médio Que é um efeito Médio Vou aplicar ele Vou ouvir Se bem que eu achei Que ficou muito efeito Vamos desfazer aqui Na setinha Vamos novamente Effects Delay effects Estúdio reverb Vamos colocar a opção Small Que é pouco efeito Dá um ok Vamos ouvir Vamos aumentar um pouquinho Porque você percebe Quando você coloca Esse efeito Do delay effects O que acontece A faixa Ela é diminuída De volume Então você vai vir Effects Amplitude Amplified Fade E você vai Escolher Qual seria a melhor opção Para você aumentar Eu vou colocar aqui Mais 4 Percebam que a faixa De áudio Ela aumentou O volume Né Vamos lá Vamos voltar aqui Para o multitrack View Vamos ouvir Beleza Eu tenho um efeito De estúdio Como eu estou utilizando Como o instrumental Na verdade A minha própria voz A capela O que eu vou fazer Eu vou colocar também Esse efeito De estúdio Só porque é a capela Gente Se não fosse a capela Se fosse um instrumental De uma música Já existente Eu não iria fazer isso Então eu vou colocar Vou clicar duas vezes Tá bom Vou selecionar Faixas de áudio Vou Novamente Delay Delay effects Estúdio Reverb Vou deixar já selecionado O vocal Reverb Small Que é pequeno Então pouco É efeito Novamente Vou em effects Amplitude Amplified fade Para aumentar Vou aumentar Mais 4 Beleza Aumentou Percebam Que O efeito É o mesmo Da outra voz Porque é como é a capela Bom Que fica todo mundo Na mesma aparelha Vamos ouvir Esse aí É o meu playback Tá quase pronto Pra ficar perfeito O que eu vou fazer agora Eu vou Utilizar um afinador Do Adobe Audition Ou eu posso utilizar Qualquer outro tipo De afinador Que seja trabalhando Junto com o Adobe Audition No caso eu vou passar O afinador No meu playback E também na Desculpa No meu instrumental E na minha voz de playback Vamos lá Clicar duas vezes Selecionar tudo Então Aqui eu tenho duas opções Eu posso utilizar O autotune Ou eu posso utilizar Aqui o O afinador do programa Eu vou utilizar O afinador do programa Porque ele é mais suave Quase imperceptível Então eu vou aqui Em time pitch Vou escolher a opção Pitch Correction Que é justamente Correção de afinação Clico em cima Dou um ok Pronto Ele mexeu pouca coisa Ficou uma coisa bem suave Ok Já tá afinado Lembrando gente Que aqui vocês percebam Que eu estou utilizando As caixas de som Para fazer a gravação E para reproduzir Isso é muito importante Quando você for editar A sua música Não edite ela Escutando nos fones De ouvido Utilize caixas de som Para que você possa Regular A sua música Para que você possa editar A sua música Porque os fones Dão uma reprodução Diria eu Fantasiosa Da sua música Que as vezes Você escuta a música No fone Se eu escuto ela Tantas vezes no fone Que você fala Nossa Tá bom Tá ótimo Quando você vai escutar Nas caixas de som Tá uma porcaria Então Importante Escuta primeiro Nas caixas Depois que você Achou que tá perfeito Tá muito bom Nas caixas Aí você vai escutar No fone Você vai perceber Que a diferença Vai ser gritante Porque dá muito problema Que as vezes O instrumental Fica muito alto Sua voz fica muito baixa Ou é o contrário Quando você escuta Nas caixas Você vai ter a percepção Real do som Porque o som Vai navegar Num ambiente Que você vai estar Então Ele vai demonstrar Realmente Como é que ele vai se comportar Na hora que ele estiver alto Na hora que ele estiver baixo É nas caixas de som Beleza? Então tá ok Entenderam? Vamos passar Novamente agora A afinação O afinador Na voz Que vai ser o playback Selecionar tudo Vou em effects Time pitch Pitch correction E dar um ok Vamos ouvir Pronto Já fui o afinador Então gente Está pronto Aqui o meu playback Ou seja Caso eu queira cantar Essa música ao vivo Eu já vou ter o playback Pronto Uau Com os backing vocals Só colocar minha voz De guia Então vamos salvar Isso aqui O nosso projeto Vamos lá Sport File Sport Audio E vou colocar o mesmo nome Da outra música Atirei o pó no gato Vou encontrar ela aqui Aqui ó Atirei o pó no gato Tem aqui uma capela E esse aqui não vai ser a capela Esse aqui vai ser o playback Vou colocar o nome playback O playback O playback eu geralmente costumo salvar em mp3 Salvou Pronto Agora nós vamos realmente finalizar a música Vamos deixar reproduzindo o instrumental O playback e a voz guia Cadê a voz guia? Para a gente encontrar ela Vamos fazer um undo Vamos desfazer aquilo que a gente já fez No caso na multitrack Tá aqui Nessas partes de áudio Não é nas Nos efeitos que a gente colocou Não Os efeitos vão continuar Ok? Vamos lá Apertar aqui As setinhas Para ela voltar O que que eu vou fazer? Eu vou deletar essa aqui E essa daqui Porque eu já tenho as duas juntas No mixdown 2 Lembra? Mixdown 2 Antes tem um playback Então já tem elas duas aqui Então só vou colocá-las juntinhas aqui Então aqui Eu tenho o instrumental Tenho as duas vozes do playback E agora eu vou colocar a voz guia Que é essa terceira Vou utilizar os mesmos efeitos Que eu utilizei para as outras Clico duas vezes nela Vou colocar aquele eco de estúdio Então eu vou em effects Delay effects Studio reverb A opção vocal reverb small Pequeno, pouco efeito Vou aumentar o volume dela Vou colocar aqui Vou no effects Amplitude Amplified fade Vou colocar um pouquinho a mais Porque como ela é a voz guia Ela tem que aparecer mais que as outras Vou colocar Um Cinco 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 5.41 Vou dar um ok Vou ouvir Atirei o pão no gato Tu Mais o gato Tu Beleza Volume Vou em effects novamente E vou agora mudar a afinação Time Pitch Pitch correction Vou dar um ok E pronto Ela está afinada Ah, tirei o pão no gato, tu, mas o gato, tu, não vou rir, rir, rir Ok? E prontinho, já tá pronta a minha faixa de áudio E vamos ouvir as três vozes juntas Lembrando que esse aqui é o instrumental, esse é o playback e essa aqui é a voz guia Vamos reproduzir e ouvir Tipum, tipum, pá, tipum, tipum, pá, tipum, tipum, pá, tipum, tipum, pá Ah, tirei o pão no gato, tu, mas o gato, tu, não vou rir, rir, rir Dona Chica, cá, admiro o CC do berro, do berro que o gato deu Bem, a gente percebeu que teve uma pequena falha ali quando eu falo Dona Chica Vamos ver Edição de áudio é isso, gente, temos que ficar prestando atenção nos mínimos detalhes Vamos lá Perceberam? Vai produzir de novo Eu dei uma baixada aqui no tom Que não foi legal, então eu vou selecionar só aqui Dona Chica, Dona Chica, Dona Chica Dona Chica Dona Chica, vou vir em Effect No caso agora eu vou utilizar o Time Pitch novamente, Pitch Correction Pra ver aí se consigo melhorar a afinação E vou reproduzir, vamos ver Viu? Melhorou bastante Não tá perfeito, mas melhorou bastante Eu morreu, riu, riu, riu Dona Chica, cá, admiro o CC do berro, do berro que o gato deu Minhau Ok Aí Agora, eu não gostei desse minhau Não gostei Acho que poderia ter sido mais Minhau Vou refazer ele Então, vou pegar aqui Vou até o finalzinho da faixa de áudio Quando aparecer esse ícone Eu vou pegar e arrastar E vou regravar só o minhau Vamos lá Pra eu gravar só o minhau É só deixar aqui a faixa que eu quiser gravar Em vermelho aqui, ó Vermelho bem intenso Novamente vocês não vão ouvir Só eu vou ouvir Mas depois eu vou reproduzir pra vocês Vou trocar aqui os cabos Vamos lá Gravar só o minhau Não Acho que agora foi Vamos ouvir Não Isso Não Legal Aí vamos clicar aqui no minhau Vamos colocar todos aqueles efeitos Que a gente já colocou Vamos selecionar Vamos Efects Delay effects Estúdio Vocal reverb Small Poderiam ser os outros também Você pode escolher E eu vou dar uma afinadinha aqui no meu minhau Então vou em effects Time pitch Speed correction Ok E vamos ouvir Gostei Ficou engraçado Ficou legal Então Novamente puxei aqui Tá gente Pra não deixar nenhum som vazando No final aqui Vou fazer isso também aqui nessa voz Aqui ó Prontinho Eu acho que agora Nossa gravação de áudio está pronta Então esse aqui é o áudio oficial Que vai para o YouTube Então esse áudio oficial O que que eu faço? Sempre com todas as faixas que eu gravo Eu salvo ela numa versão mp3 e uma versão wave Tá? Essas duas versões A wave eu vou utilizar para fazer o vídeo E a mp3 eu vou utilizar por exemplo para colocar no site aí Por exemplo no cellcloud Porque as pessoas costumam baixar em wave Em mp3 E mp3 é mais rápido para eu enviar o arquivo Então eu sempre faço isso Venho aqui Depois está tudo pronto Tenho certeza que não tem mais nada para mexer Vou em file Export Áudio Escolho a pasta No caso aqui eu sei qual que é Atirei o pano gato É o nome da música Não vou colocar nada Nem playback Nem nada Só o nome atira o pano gato Eu vou saber que é a música oficial Mas posso colocar aqui também Oficial se eu quiser Oficial Vou salvar em mp3 primeiramente Save Pronto já salvou E agora eu vou salvar uma outra cópia em wave Que é para eu fazer um vídeo Aí vai requerer mais qualidade Então eu tenho salvo Vou salvar em wave Prontinho acabou minha gravação Então essa aí a dica de edição que eu quis dar para vocês Pessoal esse é o trabalho minucioso Que eu faço de cada música que eu gravo Criando uma capela Criando um playback Depois colocando a voz guia Separando as faças de áudio Colocando o efeito de afinação nas vozes Colocando o efeito de eco de estúdio Ouvindo pelas caixas Verificando se tem algum erro Que pode ser corrigido Se não Gravando novamente Como eu gravei aqui o miau no final Verificando se tem alguma faixa de ruído Que eu posso eliminar Silenciar essa faixa Então tudo requer muito tempo Esse vídeo aqui Para vocês terem ideia É meia hora Eu fiquei ensinando isso para vocês Numa faixa que durou o que? 22 segundos Vocês vão ouvir 22 segundos Nessa música Posteriormente eu vou postar ela Para vocês ouvirem Então foram 22 segundos Foram meia hora para 22 segundos Requer muita paciência Para gravação de música e edição Mas eu gosto disso E se você quiser aprender Esses são os primeiros caminhos Se você não sabe nada Se você já sabe tudo Esse vídeo para você Vai ser irrelevante Mas tudo bem Um beijão para você Se inscreva no meu canal Thiago Leonardo Falou Falou E bye Tchau, tchau Fui É isso aí E vamos ficar com um pouco mais De Gato Sobrei o Pão no Gato Tchibum Tchibum Ah Tchibum Tchibum Ah Tirei o pão no gato Tô Mais o gato Tô